Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui nas redes sociais do Museu Felícia Lene e Auditório Claudio Santoro. Eu sou a Juliana, estagiária de comunicação e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as características da estética social e como ela acontece nos mais diversos ambientes. Para discutir sobre esses e outros aspectos, nós convidamos o professor doutor Arley Andriolo, do Departamento de Psicologia Social e Estética da USP. Arley, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente. Oi Juliana, eu que agradeço a oportunidade desse diálogo, encontrar com você, encontrar com meu amigo Gustavo, nesse ambiente tão distinto daquele que a gente vive cotidianamente na universidade, que para conversar um pouquinho, tentar esclarecer um pouco esses termos e essas ideias que, mesmo para nós ainda, não são tão claras. Esse é o exercício que a gente tem tentado fazer, tornar a vida um pouquinho mais compreensível. E nós também convidamos o professor doutor Gustavo Massola, do Departamento de Psicologia Ambiental, também da USP. Muito obrigada, Gustavo, por ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Juliana, e é um prazer estar aqui conversando com você e com meu companheiro Arley, aqui, lá do Departamento de Psicologia Social, e é sempre um prazer estar na companhia dele aqui, e, enfim, espero poder colaborar aí com a conversa de vocês. E para dar início ao nosso bate-papo, eu queria que você, Arley, falasse um pouquinho para a gente do que é a estética social e como que ela se dá na sociedade. Antes de falar sobre a estética social propriamente dita, só para situar um pouquinho de onde a gente fala, eu sou membro, sou coordenador de um laboratório de psicologia das artes, que foi criado no Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Tenho a oportunidade de ter grandes colegas lá, dentre os quais o Gustavo, que me ajudam a trazer a discussão da psicologia da arte para domínios relacionados às comunidades, aos grupos sociais e uma série de outras discussões que, às vezes, ficam fora dos debates sobre as artes. As artes costumam ser tratadas em um outro lugar da sociedade, como se elas fossem algo distinto da nossa vida. E foi justamente nesse convívio com os colegas que o entendimento de uma estética social foi sendo criado. Então, a gente tem, de um lado, o estudo das artes, que é feito já há três décadas nesse laboratório que eu atualmente coordeno, e uma filósofa mexicana chamada Katia Mandocchi, ela chama esse estudo das artes como a poética. Mas, ao lado desses estudos, ela tem colocado a importância da nossa vida cotidiana, que também tem uma dimensão estética importante, que ela chama de prosaica. Então, a poética seria um dos estudos propriamente artísticos, enquanto a prosaica seria o estudo da estética na nossa vida, na vida cotidiana de cada um de nós. Então, esse foi o nosso objetivo, começar a olhar para o que há de artístico ou de estético na vida cotidiana das pessoas. E, olhando para a literatura, a gente vai encontrar diversas definições. Há mais de 100 anos que a gente vê esse termo estética social aparecendo em diversos autores, filósofos, sociólogos, etc. Nós temos utilizado como referência um filósofo contemporâneo que é considerado aquele que inaugurou a estética social na fenomenologia contemporânea, que é Arnold Berlant. Esse filósofo vai entender a estética social a partir da situação. Como assim situação? Todos nós vivemos e estamos em uma situação. Isso quer dizer que nós temos relações com objetos, com o próprio ambiente onde a gente vive e com outras pessoas. Então, a estética social, a partir da proposta do Arnold Berlant, é justamente compreender quais são essas relações que nós mantemos com as coisas, com o ambiente e com as outras pessoas. Aí a estética social surge como mais uma dimensão de conhecimento. Então, não se trata só do conhecimento cognitivo, formal, mas desse conhecimento da própria experiência, dessas relações de trocas que mantemos com as pessoas e com o ambiente onde vivemos. E dentro dessas questões que você apresentou, Erlei, foi fundado o grupo de estética social da USP. Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente de qual é o foco de pesquisa de vocês. Então, esse é um desafio que a gente vem tentando construir lentamente, com a colaboração de vários colegas de outras instituições no Brasil e no exterior, de criar instrumentos metodológicos para investigar essa dimensão sensível. E é aí que a gente vai encontrar alguns trabalhos. Eu vou citar dois que são os mais avançados no momento, de pesquisas que estão sendo feitas conosco, que é o trabalho do Ricardo Mendes Matos, junto com comunidades de caipiras, em São Luís do Paraitinga, e de caissaras, lá em Ubatuba. O Ricardo vai até essas comunidades e lá ele já encontra uma arte sendo feita. Então, ele vai fazer um diálogo com aquelas pessoas, criar oportunidades para que elas pensem, discutam sobre o próprio sentido da arte naquelas comunidades. No litoral existe uma prática chamada de fandango, que são encontros musicais praticados, às vezes, de forma profana, às vezes, de forma religiosa. E ele participa dessas atividades de arte que já existem na comunidade. E, a partir daí, a gente vai conhecendo os sentidos e os significados dessas práticas lá nas comunidades. Um outro exemplo, que é o da Cecília Valentim, segue uma outra trilha. A Cecília propõe atividades artísticas para os grupos. Nesse sentido, ela vai formando a comunidade a partir da prática artística. Especificamente, você conhece o trabalho dela, ela vai trabalhar com o canto, ela vai colocar as pessoas para cantar. E daí surge aquilo que a gente tem chamado de uma comunidade cantante, uma comunidade cujos laços são reforçados a partir da prática do canto. São duas possibilidades de investigação que nós temos. Então, encontrar nas práticas cotidianas de determinadas comunidades o valor das suas formas de arte e, de outro lado, propor a arte para determinados grupos e ali formar e desenvolver sentidos comunitários. E hoje o grupo de estética social, ele conta com quantas pessoas, Erle? Olha, são em torno de oito pesquisadores, que são aqueles que estão mais ativos, digamos assim, mas nós temos uma rede de colaboradores, em torno de 15 pessoas, como eu disse, no Brasil e no exterior, que estão conversando para ajudar a desenvolver esses trabalhos, que são tanto de pesquisa como de teoria. E ainda falando sobre a estética social, Erle, qual é a relação entre a estética social, que a estética social tem com a arte? Então, essa é uma questão fundamental. E quando eu falei sobre as pesquisas, a gente já vê um pouco que elas são meio embaralhadas. Então, naquela definição que eu iniciei com a Kátia Mandocchi sobre o mundo das artes e o mundo da estética contemporânea, desculpa, da estética cotidiana, aquela que é praticada no nosso dia a dia, entre essas duas existe uma série de trocas, elas não são dois mundos separados. A gente usa na nossa vida diária elementos que a gente aprende das artes. E as artes também aprendem elementos da vida cotidiana. Então, quando a gente define a estética social como uma dimensão da vida, a gente está preocupado com as formas sociais, os volumes, as texturas, os ritmos. São determinados elementos que vão nos chamar a atenção. E eles são tanto utilizados pelos artistas, então a gente aprende com os artistas a lidar com esse material, músicos, pintores, fotógrafos, teatrólogos, etc. Eles nos ensinam a lidar com essa dimensão sensível da vida, a conhecer melhor essas distinções. E também para quando o pesquisador chega numa comunidade, ele ter um olhar, também ele, mais sensível para essa dimensão. E aí, então, a gente chega num tipo de entendimento acerca da transformação social, que é um tema muito falado na mídia, na universidade, mas que, em muitos casos, ele é impreciso, não se sabe direito o que se transforma. No nosso caso, a gente está olhando especificamente para essas relações. como que a nossa sensibilidade vai se transformando, ou seja, vai ganhando uma nova forma de organização em relação a esses elementos que eu havia mencionado para você. Perfeito. E, Gustavo, além da arte, como a Arley comentou agora, também tem a relação com o ambiente, e o seu foco de pesquisa é a psicologia ambiental. Conta um pouquinho mais para a gente do que é a psicologia ambiental e quais trabalhos que você desenvolve a partir disso. Bom, sempre um prazer ouvir o Arley, né? A gente sempre aprende com ele. A psicologia ambiental, ela estuda as várias formas de relação entre as pessoas e os ambientes, né? E ambiente tem um sentido muito amplo, então, a palavra ambiente indica o que nos circunda, o que está ao nosso redor. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente está falando não só do ambiente natural, que em geral as pessoas associam a palavra, né? O verde, o mar, né? A gente está falando de tudo, os edifícios, as ruas, né? Mas também o som, a temperatura, a luz, as cores, tudo isso é ambiente, né? E as relações que as pessoas estabelecem com esses ambientes podem ser muito complexas, né? Aliás, são muito complexas. E a psicologia, ela vem estudando, assim, essas relações já há muito tempo, mas ela passou a se dedicar a um estudo detido, numa área específica, a partir da década de 60. Especialmente, a partir da década de 70, conforme foi ficando mais evidente a questão da crise ambiental, a psicologia foi se preocupando cada vez mais com como é que as pessoas, por que a relação das pessoas com os seus ambientes pode ser tão problemática, né? E de que maneira a gente pode... E como a gente pode explicar, né? Como essas relações podem chegar a desencadear uma crise tão grande que pode pôr em risco a própria existência da humanidade. Então, é um caminho que vai por um outro, digamos, vai por um outro caminho, né? A psicologia, ela começa por uma preocupação mais teórica com a questão do ambiente, mas ela rapidamente vai por uma questão muito prática, né? A gente tem que pensar no ambiente natural e o que a gente faz com ele. E atualmente, a psicologia ambiental, ela foi crescendo, né? Muita gente passou a se interessar por esse tema, se diversificando. E aí a gente tem pesquisas de vários tipos nessa área. Então, tem pesquisadores como eu que se preocupam, por exemplo, em entender como é que as pessoas estabelecem relações afetivas com os lugares em que moram, em que vivem, né? Tem pessoas que estão preocupadas em estudar, por exemplo, a preservação ambiental. Como é que você estimula a preservação ambiental diretamente, né? E um dos aspectos importantes da nossa relação com o ambiente é o que a gente poderia, digamos, chamar de uma dimensão estética do próprio ambiente. Então, a gente poderia falar de uma estética social, né? E a gente poderia também falar de uma estética ambiental. Quer dizer, esse aspecto que o Arley mencionou, do desenvolvimento de um conhecimento, que não é racional, mas que vem pelos sentidos propriamente, né? E que se dá por meio das relações sociais, na sua totalidade, que o Berlaine chamou de situação, né? A gente poderia incluir um aspecto ambiental nisso. Quer dizer, quando você entra num certo ambiente, a maneira como você interpreta esse ambiente, por níveis que não são nem racionais, né? Ele te diz algo desse ambiente. E, por exemplo, para dar um exemplo que é muito antigo na psicologia, que vem do início do século XX, né? De um grupo de pesquisadores alemães, né? Que foram pioneiros da psicologia, e que diziam que os ambientes, eles têm certas estruturas que, de certa forma, direcionam a sua compreensão. Então, quando você entra numa sala, num teatro, por exemplo, né? Você é levado a olhar para o palco. Então, os ambientes, eles direcionam uma certa compreensão, num nível que não é nem racional, assim. E essa dimensão de uma compreensão que se dá pelos próprios sentidos, a gente poderia classificar como uma estética que está, digamos, no próprio ambiente, né? Uma dimensão estética do próprio ambiente. Então, uma das coisas que nós temos feito em comum e que nos levou a fazer muita coisa juntos aí, tem a ver com esse interesse comum por ambiente e estética, né? Essas duas dimensões dialogando. porque é exatamente, não é pura coincidência que esse filósofo que eu mencionei, chamado Berlin, ele desenvolveu uma grande parte dos seus estudos em uma linha que foi inicialmente chamada de estética ambiental. Depois, ele foi ampliando essa discussão para nossas relações entre uns e outros, entre as próprias pessoas, para falar de estética social. E no âmbito musical, por exemplo, a música que é considerada uma das artes a mais ambiental de todas, porque ela não está num lugar específico, diferente da pintura ou da escultura que eu olho, né? Também não é exatamente como a arquitetura, que eu entro, eu preciso percorrer os espaços, mas a música, ela nos envolve, ela também transforma o nosso ambiente, porque o nosso ambiente não é só feito de coisas físicas, ele é feito disso que nós estávamos chamando de relações, né? E a música, ela vai alterando as relações que nós mantemos com o ambiente. Esse foi um dos pontos de partida para a conversa que nós estamos propondo para o próximo colóquio, que vocês estão gentilmente nos ajudando a preparar. E aí, falando do colóquio, né? Pegando esse gancho, o colóquio esse ano, ele acontece agora dia 17 de outubro, às 10 horas, e tem como tema a experiência da música em situações de recusão, no qual nós teremos a participação tanto do professor Gustavo, quanto do professor Arley, também da educadora vocal, a Cecília Valentim, que nós conversamos com ela também recentemente aqui nas nossas redes sociais, a professora Helena Rodrigues e o professor Paulo Rodrigues, que são de Portugal. E para esse evento, o Gustavo também vai discutir, apresentar um pouquinho o trabalho que ele realizou em prisões, analisando aí o ambiente da violência, né? Falando um pouquinho sobre as características do ambiente prisional. E aí, Gustavo, eu queria que você desse um spoilerzinho para a gente sobre esse trabalho que você realizou, o uso da psicologia ambiental, né? E fazer um apanhado aí de ideia do que a gente pode esperar para o terceiro colóquio. É, de fato, assim, a minha pesquisa, ela, assim, o meu interesse era entender como é que aconteciam as relações sociais dentro do ambiente prisional, né? De que maneira o ambiente prisional condicionava as relações entre as pessoas, né? E ela começou lá na década de 90, então, de lá para cá, a situação prisional no Brasil foi se tornando muito pior. Essa é a realidade, né? Então, quando eu comecei a estudar o assunto, o Brasil ainda não tinha entrado no que a gente chama de encarceramento em massa. E agora entrou, né? Que é quando o Estado passa a adotar o encarceramento como a forma fundamental de se relacionar com a vida social, né? E é um fenômeno que aconteceu primeiro nos Estados Unidos, aí depois você vê acontecendo, por exemplo, na Inglaterra. E o Brasil entrou, ao longo dos anos 2000, entrou nesse período também de encarceramento em massa, em que a população prisional quase quadruplicou no Brasil. E agora o Brasil, dependendo do critério que você usa, ele é o terceiro país que mais encarcera no mundo. O que eu fazia era visitar, eu escolhi duas prisões, né? Ao longo da minha pós-graduação, né? E eu visitava uma, duas vezes por semana e passava o dia todo lá adotando um procedimento de caráter etnográfico, né? Então, eu visitava, conversava e depois voltava e anotava tudo que tinha acontecido e duas conversas, tudo, né? E a razão pela qual eu adotei esse método, né? É porque o que eu queria estudar era muito difícil de investigar de outras formas, né? Porque eu queria estudar uma experiência prisional que tem no Brasil, assim, que já tinha em São Paulo, agora não tem mais do mesmo jeito, mas que era uma prisão em que não havia não havia segurança. Então, não tinha policiais, não tinha carcereiros, não tinha nada. Eram os presos e voluntários de uma ONG que ficavam ali. Era uma prisão relativamente pequena com 250 presos, mais ou menos, homens presos, mais ou menos. E era uma prisão em que, apesar de não ter polícia, não ter agente de segurança, nada, era uma prisão que, em 25 anos, tinha tido sete fugas. E eu queria saber como é que era possível isso acontecer, né? Então, eu fiquei visitando essa prisão durante alguns meses, né? Para mim, a infelicidade, ela foi fechada, né? E eu encontrei na época uma outra prisão que funcionava em moldes parecidos, apesar de que tinha dois agentes lá de segurança, mas do Estado, mas que não era nada, né? Perto de 350 pessoas, eles eram prisões que se autorregulavam, né? E uma parte do meu interesse era saber por que que esses presos não fugiam simplesmente, né? Eles podiam simplesmente fugir, né? E o outro tema de meu interesse era entender como é que esse ambiente prisional interfere nessas relações e na vida dos presos. E o meu interesse era entender aquele contexto, né? Mas também pensar um pouco no que acontece como decorrência disso, né? E, para falar brevemente, o ambiente prisional, né? Ele traz um tipo de privação ambiental, né? Que aumenta o nível de estresse dessas pessoas, assim, brutalmente, né? Existem formas pelas quais a gente vai regulando o nosso espaço, né? E nossa relação com o ambiente que, para as pessoas presas, não é possível. e essas nossas formas de regulação diminuem o nosso estresse, né? Assim, fazem com que nós tenhamos algum controle sobre o nosso ambiente que eles não têm. E essa pode ser uma das causas, né? E muitas vezes é bem evidente, assim, é uma das causas dos atos de violência, às vezes, extremos que a gente observa nas prisões, né? E, para entrar aí já no assunto que não vai ser o que eu vou tratar, né? Mas, para fazer um gancho, né? Uma das formas pelas quais, né? Eles tentam lidar com essas privações é justamente por meio da atividade artística ou de uma tentativa de reinterpretação estética do ambiente em que eles se encontram. Então, quando eles têm essa possibilidade, como eles tinham no Carandiru, por exemplo, eles pintam as paredes e eles criam coisas inacreditáveis dentro das celas, assim, né? Fazem filmes, músicas, escrevem, né? Então, um pouco essa vai ser a minha fala. Quer dizer, de que maneira esse espaço de privação impacta na vida deles? E aí, por um lado, né? Isso significa que as nossas prisões poderiam ser muito melhores do que são, inclusive, fundamentalmente pelo interesse da sociedade, né? Por outro lado, nenhuma prisão é boa. É isso. E agora, para a gente fechar o nosso bate-papo, Arlen, você queria comentar mais um pouquinho para a gente do qual vai ser o diferencial esse ano que coloca, o que a gente pode esperar. Conta um pouquinho para a gente do cronograma. Olha, as palavras do Gustavo já deixam aí o convite para todos aqueles que querem encontrar novas formas de pensar antigos problemas, né? O problema do encarceramento, ele não é novo, né? Ele faz parte de uma longa história da humanidade. Mesmo do ponto de vista artístico, desde o final do século XIX, a gente encontra referências a obras de arte, pinturas, esculturas, sendo produzidas dentro do interior dessas instituições. O que talvez com o Gustavo, a Helena e o Paulo, a gente possa começar a refletir é modificar um pouco o significado dessas coisas que saem lá de dentro, né? Ou seja, no início, esses objetos eram pensados como sinônimo ou como documentos daquela situação de encarceramento. Então, eram objetos ligados a uma estética prisional no sentido negativo, né? Ou seja, que confirmavam, assim, olha como eles fazem coisas feias, né? Olha que pinturas mais primitivas. E existe toda uma terminologia até que fez parte da psiquiatria forense. a própria tatuagem em alguns momentos vai ser associada a esse universo. O que os nossos colegas vão nos ajudar a entender é que essa estética que surge lá de dentro ela é mais pedagógica do que a gente poderia compreender, né? Ela é pedagógica tanto para a gente saber o que existe dentro daquele lugar que muitos de nós querem manter distância, né? Como ela é pedagógica no sentido de transformar a própria vida daquelas pessoas, daquele ambiente duro, daquele ambiente insalubre para alguma coisa mais adequada à própria vida no interior da prisão. É isso. E fiquem ligados que a inscrição do terceiro colóquio já está disponível. Vou deixar aqui embaixo na legenda o link para vocês se inscreverem. Erlei e Gustavo, eu quero agradecer novamente a participação de vocês. Foi um encontro muito bacana, né? Muito cheio de conhecimento e oportunidade para falar sobre novos temas e novas perspectivas. Muito obrigada por terem aceito o convite de vir aqui conversar com a gente. Obrigado a você, Juliane. Mais uma vez, agradeço toda a equipe do Museu Felicia Lerme, do Auditório Claudio Santoro, a Marina, pela oportunidade que nós temos de levar esses nossos diálogos para um público mais amplo. Obrigado. Eu também agradeço muito pelo convite. Vai ser um prazer estar aí com vocês no museu, no auditório. Juliana, muito obrigado. E Arlei, sempre um prazer estar conversando com você aí e aprendendo contigo. E muito obrigada a você que nos assistiu até agora. Continue acompanhando as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no museu. Até mais! E aí E aí E aí E aí